Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E no vídeo de hoje eu vou construir mais um robô que resolva problemas do mundo da maquiagem, do mundo das blogueiras, porque eu sou a nova blogueira do Brasil. E com as minhas habilidades eu vou resolver todos os problemas que eu tenho com maquiagem, já que o último robô que construímos aqui foi um sucesso, então eu tenho certeza que hoje também será um sucesso. E o problema que eu quero resolver no vídeo de hoje é o seguinte. No mundo da maquiagem, uma coisa que é muito difícil de ser feita, e somente as blogueiras mais pro player conseguem fazer, que é um delineador. Delineador de gatinho é o nome. E o delineador, pra vocês leigos em maquiagem, é um tracinho que se faz em cima do olho. Eu vou deixar uma imagem de referência aqui. E é muito difícil tu conseguir desenhar esse tipo de coisa. Porque tu vai utilizar uma tinta e um pincel pra desenhar essa linha bem fininha em cima do teu olho. E isso requer muita destreza, muito treino, coisa que eu não tenho. Mas, mas uma coisa que eu tenho é a habilidade de construir robôs, por isso eu vou utilizar as minhas habilidades pra construir um robô que faça isso pra mim. Eu percebi que na verdade eu não preciso ser boa nas coisas, ou realmente ter algum talento ou habilidade. Eu posso construir um robô que tenha habilidade por mim, e que tenha talento por mim. Então, é isso que eu vou fazer hoje. Ok, eu não sei muito bem como que eu vou construir ainda, tá? Então, nesse momento, é o momento onde eu vou meio que descobrir como é que eu vou construir isso. Eu tenho algumas ideias que eu tive anteriormente. O que eu vou fazer é utilizar o mesmo servomotor que eu utilizei... Eita! Eu vou utilizar esse servomotor aqui que eu utilizei na esponjinha. Como eu não tenho outro, eu vou ter que tirar ele daqui, né? Já tirei. Então, eu vou utilizar esse servomotor aqui pra conseguir movimentar de novo, né? Eu acho que vai ser um... A programação em si não vai mudar muito do último projeto, porque a única coisa que eu tenho que fazer é saber programar um servomotor. E eu sei que vocês estão esperando a aula de servomotores, e vai sair, ok? Logo, logo, em breve, no canal. O que eu penso em fazer é fazer alguma coisa que faça tipo isso aqui, sabe? Olha só. Imagina que aqui, tá? Nas minhas mãos tem um carimbo que tem o desenho correto do que eu preciso botar no meu olho. Então, eu quero construir tipo alguma coisa, uma... Um negoceiro aqui, que segure como se fosse dois carimbos que façam assim, ó. Esse movimento aqui, ó. Tipo, e daí quando ele voltar, o tracinho vai estar perfeito no lugar. Eu tô tirando essa ideia com base de alguns carimbos que já existem mesmo, que as pessoas pintam ele e botam assim no olho, e fica o desenho correto. Mas, gente, assim, ó. No mundo das blogueiras, eu posso não ser a pessoa com mais habilidades, mas eu sou super fã das blogueiras e eu já assisti muitos vídeos nessa internet que demonstram claramente de que esses marcadores, né, esses carimbos, eles não funcionam de verdade. Eu vou construir um que funciona, de verdade. O que eu pretendo fazer? Eu tenho aqui uma folha de um papel EVA. A primeira coisa eu vou fazer é um teste pra ver se eu consigo pintar ele e ele transfere pra pele, é isso que eu vou fazer. E depois, se isso funcionar, eu penso no próximo passo, ok? Esse daqui é a tinta, né? Eu gosto muito do efeito do delineador, apesar de eu não ter muito talento pra fazer, e eu utilizo um delineador em caneta, por isso que eu vou utilizar esse aqui, porque eu não tenho outro em casa, então eu tenho que usar esse aqui, né? Esses daqui em caneta, na verdade, não são tão difíceis assim de passar, só que o difícil é tu deixar igual dos dois lados, sabe? Então eu preciso resolver esse problema também, deixar exatamente o mesmo desenho dos dois lados, pra tu não ficar assim com um olhar sinistro, sabe? Ok, eu só vou pintar aqui mesmo e vou tentar passar na minha pele, vamos ver se vai funcionar. Sucesso! Eu não achei que ia funcionar tão bem, tipo, eu vou tentar fazer um desenho mesmo, tipo, sei lá, eu vou desenhar um coração aqui. Vocês estão vendo o coração? Calma, deixa eu aproximar, deixa eu aproximar vocês. Um momento, um momento. Vocês estão vendo o coração? Ok, aqui tá minha mão, olha só. Eu vou bater o coração aqui. Eu nem vou apertar muito, ok? Vamos ver. Exatamente esse efeito que eu tava procurando. Nossa! Eu vi essa técnica aqui em algum vídeo esquisito, desses diminutinhos assim do Instagram, que alguém faz um carimbo desses de delineador utilizando EVA. Olha! Eu não achei que ia funcionar real. Tipo, ficou bem legal, olha só. Eu acho que eu já tô pronta pra fazer exatamente o formato que eu quero que fique no meu olho, assim, sabe? Tipo, bonitinho, gatinho e tudo mais. Outra coisa que eu aprendi também fazendo o último projeto, é que se tu for bater alguma coisa na tua cara, utiliza alguma coisa macia, fofinha. Como no último projeto a gente tava realmente utilizando uma esponja, eu não me machuquei fazendo isso. Fica muito próxima dos meus olhos. Eu, em real, tô com medo. Então, eu vou utilizar uma esponja. Eu tenho uma esponja aqui. Olha só. Tcharam! Uma esponja! Ou seja, eu vou cortar essa esponja em algum, tipo, sei lá, de alguma forma que fique mais ou menos no tamanho do meu olho, né? Porque essa esponja enorme batendo na minha cara não vai fazer sentido. Gente, existem poucas coisas no mundo que são tão satisfatórias quanto cortar uma esponja. A ideia é fazer alguma coisa aqui. Aqui nessa esponja tem aqui o desenho certinho. E daí, sei lá, imagina, ele vai vir aqui e vai fazer assim, ó. Tipo, o meu olho vai tá fechado, né? Então ele vai vir assim e vai fazer assim, ó. E vai voltar. Já percebi que esse quadrado aqui, ele não encaixa tão bem no meu olho. Eu vou tirar as pontinhas pra que encaixe melhor. Será? Eu não sei se eu tô botando muita fé nisso não, hein? Mas, ó. Eu acho que já tá encaixando melhor. Ok. Tá mais ou menos do mesmo tamanho, olha só. Esse recorte é pra ser mais anatômico para os meus olhos. Ok? Não vamos julgar antes de testar e de ver se dá certo ou não, ok? Sem julgamento nesse momento. Já tem a parte que vai encaixar nos meus olhos. O que eu vou fazer agora é pegar um pedaço de EVA e tentar fazer um recorte bem bonito, assim, como se fosse, assim, o delineador perfeito, sabe? Acho que o mais difícil vai ser fazer os dois iguais, né? Acho que eu consegui aqui algum formato. Uou! Calma lá! Que talento! Deixa eu até testar nos meus olhos. Olha só, observem. Eu fiz aqui o desenho que eu espero que seja o meu delineador. Hã? Não é bonito? Tá, eu acho que vai funcionar, olha só. Se ficar desse jeitinho, eu já gostei. Bem, bem... M Winehouse, assim, um delineador bem... Tchan! Ó, o que eu vou fazer é grudar esse aqui, aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo tão laranja hoje. Não foi de propósito. Tipo assim, ó. Tá vendo? E daí, esse é o carimbo. Cadê a cola quente? Enquanto a cola quente esquenta, eu tô tentando fazer a cópia do molde, né? Fazer um idêntico e... Tá muito difícil fazer igual. Tô quase achando que passar o delineador com a mão mesmo é mais fácil. Uou, acho que eu vou conseguir. Não tá ficando igual, olha só. Tá, não ficou igual, mas ficou muito parecido. Então, ó. Temos dois, ok? Ó. Jogar esses lixinhos aqui no lixo. Vou colar um em cada um dos lados aqui, ó. Bem na pontinha. Ih, perdi. Perdi! Tá no chão. Um em cada lado. Pô, tá ficando massa, na real. Ó, eu não vou perder as esperanças, porque no último projeto teve um momento, assim, que pareceu que real era viagem, que não ia funcionar. E no final, ficou bem bom. Então, não vou desistir. Vou até o final. Boas vibrações. Acho que tá legal. Eu vou fazer um teste agora. Eu vou pintar esse daqui. E vou tentar fazer o teste na minha mão aqui, pra ver se vai sair o desenho certinho. Ó. Então, a ideia é pintar assim. Eu passo a caneta e agora... Vou... Vou marcar aqui. Ah! Sucesso! Caramba, só que tá bem grande, né? Ah, tá bom. Eu acho que tava no momento mesmo de eu me tornar uma menina mais ousada. Fazer uma maquiagem mais... Pá! Pesadona. Mais aventuras, né? Eu acho que sair da nossa zona de conforto é sempre importante. Então... Olha só. Esse vai ser o desenho do meu delineado. Esse aqui é o do outro lado, ó. Já vou pintar porque eu achei que ficou bonitinho o preto. Deu um destaque. Deu um destaque. Hum! Tô gostando. Tô gostando. Ok. O que eu vou fazer, então, é colocar os dois juntos aqui. Eu vou passar alguma coisa aqui. Que deixe os dois presos. Pra que eu possa... Depois fazer um negócio pra levantar e abaixar. Galera, boas notícias. Eu fui procurar alguma coisa pra furar. E olha só o que eu achei. Madeiras, palitos e um canudinho. Isso me deu algumas ideias. Preparem-se pra ver. Preparem-se pra ver. Porque eu não consegui nem explicar pra vocês. Vocês precisam esperar aí e ver. Aham! Consegui furar. Positividade, galera. Positividade! Vocês devem estar se perguntando, né? Onde é que vai o motor? Vocês vão ver. Tô tudo nas minhas ideias aqui. Aqui eu tô medindo pra ver aonde que eu preciso botar os meus olhos. Tá. Eu construí esse mecanismo que eu consigo girar aqui, ó. Eita! Meu Deus, quando quebra. Para de quebrar no meio, entendeu? Do negócio, do rolê. Dessa vez eu vou deixar mais preso antes de testar e mostrar pra vocês. Sem colar quente é muito difícil. Acho que eu vou tentar tirar, sabe, o último... O último dos últimos pedacinhos dessa cola. Ah, merda, não. Acho que eu não vou conseguir, não. Ok, eu fui comprar mais cola quente. E eu fiz algumas melhorias no projeto. Que a gente precisava fazer. E vou mostrar pra vocês o que eu tenho até agora. Então, eu continuei com aquela estrutura. Eu colei isso daqui na mesa pra segurança aqui de que as coisas não vão desmoronar. Enquanto a gente mexe nelas. Então, eu construí esse mecanismo aqui com os palitinhos e os canudinhos. Pra que eu consiga girar. E na ponta aqui eu coloquei o servomotor. Então, o servomotor ele vai conseguir mover essa estrutura aqui. Que tem total liberdade pra girar ali, né. Então, olha só. Nesse momento não tem programação nenhuma, né. Eu só tô mexendo com a mão mesmo, o servomotor. Já dá pra ver aqui. Parece que funciona, não é mesmo? Fazer a programação pra conseguir girar. Eu já aprendi com o último projeto. Eu botei um botãozinho aqui, então. O mecanismo só vai funcionar quando eu dar um clique no botão. E a ideia é que quando eu clico no botão, ele faça esse movimento aqui. E carimbe nos meus olhos. E daí, então, eu vou ficar assim, ó. Ok. Hora de programar, então. Ok. Eu construí a programação. Eu ainda não testei, tá. Pra ver se vai funcionar ou não. Eu vou testar junto com vocês. E a gente vai ver se isso vai funcionar. Se não funcionar, vocês já sabem, né. Daí a gente tenta de novo. E programa de novo. E faz ajustes. E é isso aí. Eu nem cheguei a ver se dentro do microcontrolador já tinha alguma programação que faz o motor girar. Mas aparentemente não. Porque não saiu movendo loucamente. Então, vamos gravar a nova aqui. Tá, agora eu já gravei a programação. Opa. Ok. Ele tá fazendo um barulho esquisito. Não sei o porquê desse barulho. Mas, ok. Tá, eu vou tentar uma vez. Sem colocar minha cara nesse negócio. Depois a gente testa botando a cara nisso daqui. Vamos ver, então. Ué, nada aconteceu quando eu cliquei no botão. Não entendi. Uau. Uau. Interessante. Eu acho que... Ah, gente. Eu acho que o servomotor ele tá tentando... Ah, ele tá forçando aqui, ó. Não, calma aí, calma aí. É que o servomotor ele tem um pinozinho aqui que eu não tirei ele. E eu acho que ele tá forçando contra o negocinho. Eu vou cortar fora esse pino só porque eu não sei exatamente quais são as posições do servomotor. Então pode ser que ele tá tentando chegar no zero ou no 90 graus e não tá conseguindo. Então vamos cortar aqui só pra gente conseguir ver qual que é a posição. E depois a gente volta. Vou conectar ele de novo. Opa. Tá. Ele vai pra cima. Não era bem o que eu esperava, assim. Eu acho que eu não programei bem isso. Mas... Opa! Ah, quando eu clico no botão ele vai bem devagarinho. Mas, ó, ele tá baixando e levantando, né? Eu vou tentar sem o botão só pra ver como é que vai ficar. Como é que vai funcionar. Vamos ver. Tá. Eu vou tirar a atuação do botão pra ver como é que vai ficar. Ó, tô mandando a atualização. Vamos ver. Por que será que ele tá tão devagar? Ah, e eu acho que sei o que que é, gente. Nossa. Tá, que viagem. Eu botei um delay ali porque eu achei que... Tipo assim, eu queria que ele fizesse, que ele fosse todo pra baixo, esperasse um pouquinho e depois voltasse. Mas eu botei o delay no lugar errado. Calma aí. Vou atualizar de novo. Vamos ver agora. Opa! Tá, já tá mais legal. Ok, então... O que ele tá fazendo agora é o movimento de 90 graus, né? Aqui é o zero e aqui é o 90. Então, na verdade, eu preciso que ele vá pro 180, né? Porque eu quero que ele chegue aqui nos meus olhos. Então eu vou modificar aqui os graus de atuação do motor, né? Vamos ver, então. Tá, eu acho que isso deve resolver. Vamos lá. Opa! Ah, agora sim! Ok, tá bem legal. Vamos pensar agora. Porque eu acho que... Da forma como que ele tá vindo, ele tá vindo muito devagar a ponto de não conseguir realmente apertar contra os meus olhos essa marcação. Então eu vou tentar mexer novamente naquele lance do delay, né? Opa! Opa! Tá, já tá bem mais legal. Opa! Eu acho que agora sim. Beleza! Eu acho que é esse o movimento que eu estava procurando. Agora vamos voltar então com o botão, porque eu quero que isso aconteça somente quando eu apertar o botão, né? Não ficar batendo no meu olho, assim, várias e várias vezes, porque não tem sentido nenhum isso. O problema é ser resolvido. Toda vez que eu clico no botão, ele vem e... Pá! Carinho dos meus olhos. Acho que estou pronta pra testar. Não sei se isso vai dar certo, gente, mas... Vamos lá, né? Ó, então pro teste, já coloquei a minha blusa do clã. Eu acho que eu nunca precisei tanto na minha vida quanto, né, desse mantra maravilhoso, oremos para que não caguemos. Estou prestes a bater com um negócio no meu olho. Que... Sinceramente... Não estou confiante de que isso vai dar certo e não estou confiante de que isso seja seguro realmente. Então, crianças, não façam isso em casa. Deixem para os adultos que não sabem o que estão fazendo, fazerem esse tipo de coisa. Eu acho que esse é o momento. Então eu vou pegar a minha caneta delineadora, vou passar... Acho que se esse projeto aqui der certo, o próximo que eu posso fazer é um carimbo de sobrancelhas, né? Porque tá parecendo muito uma sobrancelha bem sinistra isso daqui. Hora do teste, então. Vamos lá. Eu estou nervosa. Será que eu estou no lugar certo? Ai, meu Deus. Ok. Vamos lá. Tá. Acho que nada aconteceu. Nem chegou perto do meu olho. Calma aí. Pintou um pedacinho do meu nariz só, mas... Acho que eu tenho que botar a cara mais pra frente. Calma, calma. Será que funciona mesmo isso daqui? Calma aí. Hum. Eu acho que ele não chega até os meus olhos. Eu acho que eu preciso de mais força pra que ele, sabe, espanque os meus olhos e realmente consiga pintar alguma coisa. Ele parece que encaixa, porque eu sinto ele chegando perto. Ah, calma aí. Ah, eu tenho uma marquinha ali de uma sujeirinha aqui. Olha. Pode indicar alguma coisa. Hum. Como é que eu vou resolver isso? Calma aí. Deixa eu pensar. Hum. Agora tá difícil. Tentar mudar alguma coisa aqui na programação pra ver se eu consigo resolver isso. Me deixa bonita! Me deixe bonita! Eu só queria ser bonita! A única coisa que aconteceu foi ele pintar um pedacinho do meu nariz. Esse negócio tá enroscando no meu cabelo. Algo de errado não está certo. Farei alguns ajustes e voltarei em seguida. Caramba! Queimei meu dedo! Ok. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Ha ha! Vocês conseguem ver agora? Então. Eu coloquei esses dois pedacinhos de plástico ali. Porque eu percebi que toda vez que baixava a esponja eu não conseguia chegar no meu olho. Porque ela ainda é muito grande pra chegar até lá. Então o que eu fiz foi realmente trazer pra frente o desenho do delineado. E eu acho que talvez agora funcione. Assim, se eu instalar sinistro agora, tá com uma aparência que realmente... Beleza. Vou testar aqui na minha mão. Vamos lá. Ha ha! Ah, temos marcas! Ah! Ok, tá bem melhor agora. Muito melhor. E vamos para o teste real, teste final. Teste de fogo. Eu acho que agora vai ficar bom. Tô animada, não tô nem mais com medo desse negócio. Vamos lá. Tá, talvez eu esteja com um pouco de medo ainda. Tá, eu senti alguma coisa. Só não acertei nos meus olhos. Mas eu acho que assim que eu acertar vai ficar legal. Calma aí. Vocês estão percebendo que na verdade o problema não é da máquina que eu criei, né? O problema é de mau uso meu que não sei mirar no meu olho. Porque agora tá funcionando. Eu senti, eu senti, eu senti. Tá, ainda não. Mais pra baixo. Olha, eu acertei no olho. Eu só não acertei no lugar certo. Dá pra ver? Gente, eu vou acabar com o meu delineador e não vou conseguir fazer no lugar certo. Tô afim. Vou admitir que dessa vez doeu um pouco. Olha. Talvez maquiagem artística, não sei. Já sei. Eu vou tirar esse carimbo de delineador. Porque quem é que precisa de delineador, entendeu? Ninguém precisa de delineador. Eu não preciso de delineador. Você não precisa de delineador. Ninguém precisa passar delineador no rosto. Agora eu posso simplesmente tatuar isso no meu rosto. Funcionou? Tatuar no meu braço. Haha! Ok, vamos avaliar a eficiência desse robô. Ficou ruim. Não sei se vocês conseguem ver, mas em algumas partes ele realmente acertou meu olho. Só não ficou bonito, mas... Ok, pessoal. Parece que dessa vez o mundo da beleza me venceu, sabe? Eu acho que... Não foi dessa vez que eu consegui utilizar os meus talentos de engenheira. Pra conquistar talentos no mundo da beleza. Mas eu não vou desistir. E ainda tem outros artefatos do mundo da beleza que eu tenho certeza que eu vou conquistar essas habilidades. Sem ter essas habilidades. Só construindo os meus robôs que façam isso pra mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que tenham aprendido tanto quanto eu. Que não é possível conquistar todas as habilidades e talentos do mundo só construindo robôs. Mas é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!